Boa noite. Boa noite. O ex-ministro Sérgio Moro, policiais e procuradores assistem ao vídeo que provaria a atativa de Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. E o presidente volta a afirmar que nunca quis interferir nas investigações da PF. E você vai ver também. Mega rodízio de veículos em São Paulo tira carros das ruas, mas não aumenta a adesão dos paulistanos à quarentena. No Rio de Janeiro, medidas mais rigorosas também são adotadas e algumas ruas são bloqueadas. Com as escolas fechadas, estudantes pedem o adiamento das provas do Enem. Três ministros prestam depoimento neste momento no inquérito que investiga as acusações de uma suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A repórter Renata Teodoro está no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Renata. Quem são os ministros que estão sendo ouvidos neste momento? Oi, Mauro. Boa noite para você, para a Gabriela, para todo mundo que está acompanhando a gente. Mauro, os três ministros que prestam depoimento neste momento aqui no Palácio do Planalto e que fazem parte da ala militar do governo são os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo e Braga Neto, da Casa Civil. E aí esses depoimentos, eles acontecem de forma simultânea, né, para que não haja versões diferentes em relação a essas declarações aí dos ministros que estão sendo dadas agora aos investigadores. E aí antes desses depoimentos aqui no Palácio do Planalto, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e investigadores, eles assistiram ao vídeo de uma reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril. E aí segundo Moro, nesse vídeo, o conteúdo desse vídeo, comprovaria então uma suposta tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A gente vai ver agora mais detalhes na reportagem. O ex-ministro Sérgio Moro retornou à Brasília para acompanhar a exibição do vídeo junto com os advogados dele. Policiais federais e procuradores da República que atuam no inquérito que apura a veracidade das acusações feitas por Moro contra Bolsonaro também assistiram à gravação. Segundo Moro, durante a reunião que contou com a participação de vários ministros, o presidente Jair Bolsonaro teria deixado claro a intenção de interferir na Polícia Federal. Após a exibição, os advogados de Moro divulgaram uma nota em que afirmam que o vídeo confirma todas as declarações do ex-ministro. Defendem ainda a divulgação do material. O conteúdo do vídeo é a única parte do inquérito que está sob sigilo. Relator do caso, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello já pediu a transcrição da gravação. Ele só deve decidir pela divulgação ou não após receber o material. A Advocacia Geral da União e o Ministério Público são contrários à publicidade da íntegra da reunião. Ontem, dois personagens importantes desse caso prestaram depoimento. Em Curitiba, foi ouvido o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O delegado disse que o presidente admitiu não ter nada contra ele, mas que queria alguém de confiança no comando da corporação. A saída de Maurício Valeixo foi o estupim para o pedido de demissão de Sérgio Moro. Já em Brasília, foi ouvido o também delegado da PF, Alexandre Ramagem. Ele foi a primeira escolha de Bolsonaro para assumir o lugar de Valeixo à frente da PF. No entanto, teve a nomeação suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aos investigadores, Ramagem negou ser amigo do presidente ou dos filhos de Bolsonaro. Ele afirmou ainda que acredita que foi indicado para o cargo de diretor da Polícia Federal em razão da qualidade do trabalho desempenhado por ele. Alexandre Ramagem, que comanda a BIM, também negou que o presidente Jair Bolsonaro tenha solicitado relatórios de inteligência relacionados a investigações e disse que teve o nome recusado por Sérgio Moro por não fazer parte do núcleo de delegados ligados ao ex-ministro. Durante a tarde, o presidente Jair Bolsonaro foi até a rampa do Palácio do Planalto, onde acenou para apoiadores. Ao responder questionamentos da imprensa, o presidente voltou a negar que tenha tentado interferir na Polícia Federal. Vi agora numa TV dizendo lá que eu defido na PF e defendo a família. Isso não existe no vídeo. O senhor está tranquilo então? O vídeo é meu. O vídeo é meu. O vídeo não é oficial, mas é meu. Eu poderia não entregar o vídeo. Eu entreguei para exatamente evitar falarem que eu sumi com o vídeo porque ele era comprometedor. Se eu entreguei, entreguei por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito na verdade. A verdade está lá. Em São Paulo, o engenheiro criou um capacete de ventilação para ajudar no tratamento de pessoas com a Covid-19. O equipamento foi desenvolvido pelo Guilherme, o Tiago e uma equipe de 80 pessoas. O capacete, ou bolha, é usado na Europa. Tem a função de ajudar o paciente com a Covid a respirar melhor. Com o material encontrado nas indústrias e no comércio da capital paulista, o custo foi lá embaixo. Um exemplo é essa pequena máquina de fornecimento de oxigênio. Você precisa ter uma máquina de fornecimento. E aí essa máquina varia num espectro muito grande. Que são as máquinas, por exemplo, que custam 100 mil reais na UTI. E nós estamos estudando para viabilizar esse produto com uma máquina dessa que tem um custo, por exemplo, 3.500 reais. Fui convidado a fazer uma experiência usando a bolha. Em poucos minutos, o Guilherme e o Tiago acomodaram o equipamento, cada vez com uma quantidade maior de oxigênio. Olha, você usando esse capacete tem algumas sensações. Uma delas é que tem uma certa pressão, afinal de contas você está ali dentro do equipamento. Mas a sensação também que se tem é que tem oxigênio em abundância. Então a gente se sente bem, se sente confortável usando esse tipo de equipamento aqui. Eu posso dar uma concentração de oxigênio muito alta para ele aqui dentro. Onde a gente respira 21%, eu posso chegar até 100% dentro dessa máscara. E caso seja necessário utilizar pressões, que seria o efeito que o ventilador vai fazer para auxiliar na respiração de quem já está em um processo de fadiga, cansado, também posso colocar pressão aqui dentro. Então eu posso aumentar a concentração de oxigênio, como eu posso gerar uma pressão de auxílio ao paciente para poder respirar. Um lote de mil unidades está sendo preparado. Esse equipamento tem encomendas de São Paulo, Minas e da Bahia, além de outros estados que já manifestaram interesse em receber equipamentos como este para apoiar o tratamento da doença. Mas ainda falta a liberação da Anvisa para que o capacete seja enviado. Esse equipamento pode salvar vidas. O que nós estamos precisando hoje é um retorno da Anvisa para poder colocar esse equipamento no mercado, atender as pessoas que estão precisando, atender as demandas de solicitação, porque ele pode salvar vidas, ele está pronto e ele está em fabricação. E em Minas Gerais, a central única das favelas distribuiu centenas de botijões de gás para famílias carentes que perderam a renda na pandemia. A fila de moradores se formou logo no início da manhã em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Grande ação de distribuição de gás com as pessoas aqui sendo beneficiadas com essa doação. Foram entregues de graça 280 botijões doados por uma distribuidora de gás para as famílias carentes da região. Só teve direito quem já tinha sido cadastrado pela Associação Move Cultura em parceria com a Central Única das Favelas. Desde o início do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, A ONG está fechada e para continuar ajudando, eles têm mobilizado parceiros, empresas e a sociedade para acolher as 600 famílias na região atingidas pela paralisação das atividades econômicas. Em todo o estado, a meta é ajudar 3 mil famílias e 15 mil pessoas em 150 favelas de Belo Horizonte, região metropolitana e também do interior do estado. E no segundo dia do rodízio de veículos em São Paulo, ruas e avenidas tiveram um movimento menor. Mas a taxa de isolamento social não está aumentando. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a capital registrou uma lentidão de 7 quilômetros no horário de pico da manhã. Há uma semana, o índice de congestionamento neste mesmo horário chegou a 24 quilômetros. Hoje cedo, a Marginal Tietê estava com o trânsito mais tranquilo, assim como o corredor Norte-Sul. A prefeitura estima que houve uma diminuição de um milhão e meio de veículos nas ruas de São Paulo. Se nesse aspecto, o rodízio mais rígido surtiu efeito, nos terminais, dentro dos ônibus, em trens e no metrô, a realidade foi outra. Aumentou, essa semana aumentou. Semana passada estava até mais ou menos. Mas essa semana aumentou bastante. E ela tem razão. Pelo menos é o que dizem os dados divulgados pela prefeitura. Ontem, no primeiro dia do rodízio, houve um aumento na quantidade de passageiros no transporte público. Nos ônibus, o impacto foi de 10% a mais. Nos trens da CPTM, de 12%. E no metrô, um acréscimo de 10% na quantidade de passageiros. Resumindo, mais de 600 mil pessoas deixaram o carro em casa para usar o transporte coletivo. A medida, porém, não surtiu o efeito desejado na taxa de isolamento social aqui em São Paulo, pelo menos até agora. Segundo os números divulgados pela prefeitura, ontem, a taxa de isolamento social ficou em 49%. Praticamente a mesma taxa registrada na capital paulista há uma semana, quando o índice ficou em 48%. Além disso, o rodízio está prejudicando algumas categorias. O diretor da Associação de Motoristas de Aplicativos disse que ontem apenas metade da frota circulou, agravando ainda mais a situação financeira dos motoristas. É um impacto muito importante. Muito importante. Nós estamos, ontem, já metade da categoria não pôde rodar em respeito ao novo rodízio estendido. Mas, anteriormente a isso, nós já sentíamos alguma diminuição na ordem de 40%, 60%. Porque você não tem os serviços essenciais funcionando, as escolas, as faculdades. Então o movimento caiu mesmo. E agora há pouco, no final da tarde, a juíza Celina Toyoshima negou uma liminar que pedia a suspensão do rodízio, esse rodízio ampliado, na cidade de São Paulo. A magistrada considerou que o decreto da prefeitura da capital paulista não é ilegal, já que ele estabelece normas de rodízio. O pedido de suspensão do rodízio ampliado foi feito pelo vereador Fernando Holliday, do Patriota, que alegou desvio de finalidade no decreto municipal. O Ministério Público de São Paulo também se mostrou favorável à suspensão do rodízio, porque o novo sistema teria sido implementado sem estudo técnico e pode levar à superlotação nos transportes públicos. O número de infectados pelo novo coronavírus no interior paulista dobrou nos últimos 11 dias. Para conter a velocidade desse avanço, o governo de São Paulo insiste no isolamento social. O levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde mostra um crescimento de 99% nos últimos 11 dias. O número de infectados pelo novo coronavírus no interior e no litoral paulista dobrou. O governo estima que 64% do estado de São Paulo já tem casos de coronavírus. Já o número de cidades com óbitos subiu 1.100% em 40 dias. No dia 1º de abril, o estado tinha 16 cidades com mortes pela doença. Agora já são 177. Todas as cidades com mais de 70 mil habitantes já registraram casos da doença. A preocupação com esse avanço é com os municípios que têm menos de 10 mil habitantes, já que a maioria não possui leitos de UTI. Os presídios, maioria no oeste do estado, também são alvos de medidas de contenção da doença. Os dados aqui mostram que entre os servidores já foram testados 202 pessoas, 28 foram confirmados e tivemos 7 óbitos nesse segmento. Questionados sobre a possibilidade de um lockdown, os representantes do Comitê de Contingência ao Coronavírus esperam ampliar os leitos de UTI. A taxa de ocupação na Grande São Paulo está em 85,7%, de 69,1% no interior. Nós temos ainda 2 mil leitos para entrar. Esses leitos necessitam de recursos adicionais. Então, conforme esses recursos estão sendo alocados, a gente consegue colocar em operação. Os pacientes estão chegando na fase dos 15, 20 dias que esses leitos foram abertos lá atrás e esses pacientes começam a ter alta. Então, é como se fossem leitos novos que estariam absorvendo os casos que estão chegando. O governo informou que conseguiu acabar com a fila de exames aguardando resultados e que cerca de 2 mil testes têm sido realizados ao dia. Não existe nenhum teste, nenhum exame represado. Existe essa capacidade, vamos dizer, entre aspas, ociosa, que vai permitir para que nós passamos para a fase que nós estamos chamando de segunda fase de ampliação, que é trabalhar com os contatos dos pacientes internados e com pacientes com sintomas leves. Começaram a valer hoje, na cidade do Rio de Janeiro, medidas mais rigorosas para conter o novo coronavírus. No Grajaú, zona norte do Rio, guardas municipais e policiais militares faziam um bloqueio de ruas. Nesse primeiro dia, foram montados três pontos de interdição. Mas, segundo a prefeitura, ao longo da semana, outros locais vão receber as barreiras. Ao todo serão 11, em 10 bairros das zonas norte e oeste. Os locais foram escolhidos devido ao grande número de pessoas nos centros comerciais. O acesso nessas áreas será restrito a funcionários e clientes de mercados, farmácias e agências bancárias até sexta-feira. Também está proibida a circulação de veículos particulares de não moradores. Câmeras de monitoramento de trânsito na cidade vão identificar áreas com muita concentração de pessoas e os agentes vão ao local para desfazer as aglomerações. Um estudo da Fiocruz aponta que o novo coronavírus já circulava no Brasil um mês antes da confirmação do primeiro caso, no dia 26 de fevereiro. Segundo os pesquisadores, a primeira morte por Covid-19 aconteceu entre os dias 19 e 25 de janeiro, no Rio de Janeiro. E a transmissão comunitária já estava estabelecida em São Paulo, no dia 4 de fevereiro. Os registros oficiais apontam que a transmissão só teria começado no dia 13 de março. De acordo com o novo levantamento, nessa data, já havia no Brasil 736 pessoas internadas e 209 mortos pela Covid-19. O primeiro registro oficial de morte pela doença é do dia 17 de março. E tem novidade na tela da RedeTV? É o RedeTV Plus, que garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir a RedeTV? Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros? Para saber mais e participar, é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Maio chegou e com ele muitas reclamações sobre aumentos nas contas das tarifas públicas. Os consumidores consideram que os valores subiram mais do que o gasto efetivo. As fornecedoras negam reajuste abusivo. Há quase dois meses, a marcenaria do seu Clayson está assim, fechada, sem encomendas e nenhum funcionário trabalhando. Mas quando a conta de luz chegou, ele levou um susto. Então sim, a gente diminuiu funcionário, diminuiu máquinas e mesmo assim a conta de energia não diminuiu. Veio 800 reais, a conta manteve o preço mais ou menos da fabricação em massa. Sem serviço e consequentemente sem renda, o marceneiro está perdendo o sono, preocupado como vai fazer para pagar as contas. Matando um leão a cada dia, trabalhando, atendendo os clientes que aparecem e tentando de alguma forma ou outra, pelejando. O Pedro é jornalista e desde o início da pandemia está trabalhando em casa. Para economizar, ele controla o tempo em frente ao computador, o abre e fecha da geladeira, toma banhos curtos e mesmo assim se surpreendeu com os valores cobrados pela água e luz esse mês. Nós não fazemos o uso de água constantemente, não fazemos lavagem do quintal com tanta frequência. Uma vez que a gente pagou 200 reais em água aqui tem quase 10 anos. Então assim, é realmente surpreendente para a gente. De acordo com as empresas fornecedoras de energia e água aqui em Minas Gerais, devido à pandemia de coronavírus, em algumas regiões houve uma redução no número de funcionários que fazem as leituras de consumo. Com isso, as tarifas estão sendo cobradas com base na média gasta dos últimos meses. Nesse caso, a sugestão é que ele verifique na sua fatura qual foi a média de consumo que ele teve nos últimos 12 meses. Essa média tem ela por mês e tem ela até a média diária. E ele faça a comparação da última conta que ele recebeu com o histórico que ele tem. O Exame Nacional do Ensino Médio teve mais de 1 milhão e meio de inscrições em apenas 24 horas. O prazo termina no dia 22 de maio. Mesmo com os pedidos de adiamento das provas por causa da pandemia, as datas estão mantidas. As aulas do curso preparatório da Isabela foram suspensas no dia 16 de março. Ela tem 18 anos e vai fazer o Enem para tentar a faculdade de Medicina. Agora eu tenho aula online do meu cursinho. Tem muitos professores que estão tentando ajudar os alunos, só que é complicado você manter a mesma rotina. Michelle também está preocupada. Ela mora numa comunidade carente de Belo Horizonte e há um mês não consegue acompanhar as aulas online porque o celular quebrou. Uma das maiores dificuldades é não ter o computador e nem o celular para poder pesquisar coisas novas e assim requer mais conhecimento. Em todo o país, milhões de alunos estão na mesma situação, sem aulas presenciais há praticamente dois meses. Por isso, entidades estudantis e profissionais da educação defendem o adiamento das provas do Enem marcadas para novembro. Adiando o Enem, isso possibilita que os nossos alunos, esses alunos que não têm acesso à internet de qualidade, não têm um notebook, um celular ou até mesmo dados móveis, que esse aluno possa ter um tempo maior para estudar para a prova do Enem. Para Natália, que é professora voluntária em um projeto que ajuda alunos de baixa renda, as incertezas provocadas pela pandemia afetam também o emocional dos estudantes. Eles nos falam que ficam muito ansiosos em manter uma certa produtividade, em manter uma rotina de estudo. E isso agravou-se ainda mais depois de que foi mantida a data do Enem. Uma liminar da Justiça Federal de São Paulo chegou a determinar que o calendário do Enem fosse alterado para se adequar à realidade do ano letivo após a pandemia. O governo federal entrou com um recurso e a decisão foi derrubada. Apenas a prova digital, que seria aplicada em outubro, foi transferida para novembro. O Ministério da Saúde divulgou os últimos dados do coronavírus no Brasil. São Paulo é o estado que tem mais casos registrados da doença, seguido por Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. A pasta também informou que mais de 72 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19. Cerca de 92 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula 12 mil e 400 mortes provocadas pelo novo coronavírus. O dólar bateu o novo recorde de fechamento. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida em alta de 0,86%, cotada a R$ 5,86. E mais uma vez, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em queda. O Ibovespa caiu 1,51% a 77.871 pontos. A Polícia Rodoviária Federal deteve um motorista que transportava um ventilador mecânico utilizado em UTIs. O homem estava em um veículo particular, mas no momento da abordagem, vestia o uniforme do SAMU. Ele disse à polícia que estava levando o equipamento para a cidade de Extrema, em Minas Gerais. Depois, confessou que adquiriu três respiradores, por R$ 19 mil, na internet. O homem foi liberado após se comprometer a colaborar com as investigações. E começou a terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, houve baixa procura na etapa anterior da imunização. Para evitar aglomerações, a terceira fase da vacinação contra a gripe vai ser dividida em duas etapas. A primeira vai até o dia 17 de maio e tem foco nas pessoas com deficiência, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. A segunda etapa vai de 18 de maio a 5 de junho, voltada para adultos entre 55 e 59 anos e professores de escolas públicas e particulares. As doses já estão disponíveis nos postos de saúde. A vacina não previne da Covid-19, mas protege contra três tipos de vírus da gripe que são mais comuns. E agora o comentário de Boris Casoy. O PT vai decidir no próximo final de semana quem será o candidato do partido a prefeito de São Paulo. O nome será escolhido digitalmente por cerca de 600 dirigentes partidários. Lula, que continua mandando e desmandando no partido, não quis um pleito envolvendo toda a militância petista, mostrando que, para o velho líder carismático, o melhor é sempre um jogo de cartas marcadas do que a pregoada escolha de baixo para cima. O formato a ser aplicado provocou uma divisão no partido, mas ali quem bate o martelo continua sendo só Lula, que nunca permitiu o crescimento de nenhuma outra liderança. O PT vai escolher seus candidatos para essa importante eleição sem ter feito autocrítica sobre o assalto aos cofres públicos que graçou em seus governos. PT. Quem te viu e quem te vê. E agora vamos ao quadro É Política com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Gabi. O vídeo da reunião em que Bolsonaro teria pressionado Sérgio Moro para trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio pode ser, na visão de juristas e criminalistas, o vai ou racha do inquérito contra o presidente da República. A defesa de Sérgio Moro pediu a divulgação na íntegra do conteúdo do vídeo, sob a alegação de que corrobora a versão do ex-ministro e não apresenta informações sensíveis ao país. A divulgação de todo o conteúdo, parte dele ou até mesmo nada, é do ministro Celso de Mello. O outro ministro do Supremo com quem eu conversei disse que a tendência é que esse conteúdo seja divulgado, porque Celso de Mello é um ministro muito pró-publicidade. Dois advogados experientes, criminalistas, advogados de réus da Lava Jato, me disseram que se o vídeo realmente mostrar que Bolsonaro tentou fazer essa troca na PF para proteger a família dele é um fato muito grave e que indica a tentativa de interferência. O presidente nega, diz que em nenhum momento no vídeo aparecem as palavras superintendência ou polícia federal, mais um motivo para divulgar esse material, para que essas versões conflitantes sejam dirimidas, sejam esclarecidas. Até agora, os depoimentos de Moro e dos delegados da PF foram considerados mornos, mas o vídeo muda esse cenário. No mundo jurídico, a avaliação é de que um inquérito como esse é muito delicado, porque dificilmente surgirá uma prova absoluta ou definitiva da tentativa do presidente de interferir em determinado inquérito. Por isso, a materialidade nessa fase do inquérito se dá através da construção de vários indícios. Não é preciso uma única prova cabal, como, por exemplo, para condenar um réu. Nesse sentido, o vídeo de hoje pode ajudar a construir a narrativa de que Moro sofria pressão. Como na Lava Jato, o ex-juiz e ex-ministro é um jogador de xadrez. Muito habilidoso e meticuloso. Tudo pode acontecer. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia. Uma boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto